Olá, gostaria de conversar hoje com vocês sobre o que está acontecendo recentemente. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar da varíola do macaco. A gente tem chamado de moquepox, porque o macaco é vítima, tanto quanto a gente, e ele acaba tendo esse nome, porque lá atrás, em 1958, foi a primeira vez que esse vírus foi isolado num laboratório a partir de um macaco. Então, por isso que deu-se o nome, era parecido com a varíola, deu-se o nome de varíola do macaco. Mas, na realidade, quem transmite entre os animais, e transmite principalmente para nós humanos, acaba sendo os roedores, um tipo de um rato lá que tem naquela região da África. Então, o primeiro caso humano foi em 1970, e passaram vários anos e nós nunca soubemos desse vírus fora da região da África. Então, a pergunta é, por que de repente isso está virando e circulando em tantos países? Hoje a gente sabe que tem um número enorme de países com um número crescente de casos. No mundo inteiro, hoje, já tem mais de 38 mil casos, só para a gente ter uma noção. Então, o que aconteceu? Alguém que sai da Nigéria, que se infectou na Nigéria, vai para o Reino Unido. Lá no Reino Unido tem contato com várias outras pessoas, e contato íntimo, contato prolongado. Com isso, transmite o vírus através do contato pele-pele, e daí a disseminação desse vírus na Europa, posteriormente nos Estados Unidos, Canadá e, lógico, aqui no Brasil. No Brasil, o epicentro é aqui em São Paulo, a maioria dos casos estão concentrados aqui, a maioria dos pacientes, neste momento, são do sexo masculino, em especial na população de homens que fazem sexo com homens. É uma doença benigna. A gente tem visto casos que causam lesões na pele, lesões em fases diferentes, não começa meio avermelhado, daí parece uma espinha, daí aparece como uma bolinha d'água, com um biguinho no meio, daí vira uma pústula, que é uma bolinha com pus dentro, até que forma uma crosta. Em todas essas fases da doença, existe a transmissão da doença no contato direto, que é o mais importante. A transmissão pode ser por cotícula também, então se eu ficar numa distância curta de alguém que está infectado, eu também posso me infectar. E a outra forma que me preocupa um pouco mais é a transmissão vertical, ou seja, uma mãe, uma gestante que esteja infectada, ela pode passar através da placenta o vírus para o feto e com isso causar dano no feto. Não tem muitos dados sobre isso, mas os dados que a gente está recebendo mostram que sim, em qualquer momento da gestação, eu posso ter repercussão dessa doença no feto. E também, imaginando que a própria saúde da gestante, ela é um grupo de maior risco para ter uma doença um pouco mais grave. Do ponto de vista de tratamento, existe um antiviral, que eu posso usar uma gestante se eu precisar, eu posso usar uma criança se eu precisar, que é outro grupo de risco. Ele ainda não está disponível no Brasil, mas é uma questão de pouco tempo. E por outro lado, o que eu julgo mais importante, o que vai resolver a transmissão, tanto da Moc & Pox, são as vacinas. Então, a mesma vacina que a gente usou no passado para a varíola humana, hoje já tem uma vacina de uma geração melhor. O problema é que o quantitativo dessa vacina é muito pequeno e o mundo está atrás dessa vacina. Então, num primeiro momento, vai se fazer uma vacinação só de bloqueio. Ou seja, se você tiver um caso confirmado, as pessoas que vivem com essa pessoa dentro de casa serão vacinadas para ter um bloqueio. É isso que a gente imagina. Inclusive, é uma vacina que eu posso usar na gestante, nas crianças, nos imunos deprimidos, se o motivo for esse, se o for necessário. Então, o panorama geral da doença é esse. Estamos num momento de alerta, de qualquer lesão diferente que você tiver, procure uma orientação médica. A doença pode começar um pouco com febre, dor de cabeça, mal-estar. Então, são todos sintomas importantes para você relatar ao seu médico e ver qual é o melhor diagnóstico para você. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.